No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar agora sobre a nova camisa do Grêmio, mas não somente a nova camisa do Grêmio, mas o evento que vai ter pra esse lançamento, que vai contar com ex-jogadores do Grêmio, onde farão um jogo festivo pra divulgação da nova camisa e o novo manto tricolor. Curizada, deixa eu só falar pra vocês antes, enquanto vocês ainda, ainda a gente não tem o novo manto, vai lá e garante o teu manto do ano passado, né, o do início desse ano também, que lançou a camisa nova branca, na mtgimportes.com.br, entra no link aí da descrição, do comentário fixado, que tu já vai conseguir ver todas as camisas por lá. E lembrando, se tu adicionar 3 camisas no seu carrinho de compra, seja qual ela for, tu colocou 3 camisas e adicionou o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas 2 camisas. A terceira, tu vai levar totalmente grátis e o frete grátis pra todo o Brasil. Então não perde tempo, vai lá e compra a camisa pra ti, pra tua namorada, namorado, esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe, vai lá e compra pra todo mundo, beleza? Bora pro vídeo então, falar sobre a nova camisa do Grêmio, né, com esse evento que o Grêmio colocou no site oficial, deixa eu até abrir aqui pra vocês a imagem, a imagem do site oficial do Grêmio, tá? Que eles colocaram todas as informações, inclusive, informaram quais jogadores vão estar presentes neste grande evento para lançamento da camisa nova do Imortal, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui pra vocês na tela agora. Agora, seguinte, o lançamento da camisa será no dia 6 de maio, 6 de maio, segunda-feira que, não, não, segunda-feira que vem, na próxima, tem ser essa segunda-feira, né, sem ser amanhã, na outra segunda-feira, dia 6 de maio, às 8 horas da noite, e que vai ter esse super jogo. Só nessa foto de divulgação estão os jogadores que não tiveram uma despedida, né, os jogadores que não se despediram aí dos gramados no Grêmio. Maicon, Marcelo Oliveira, o Léo Moura, o Marcelo Oliveira não lembro se teve, cara, eu acho que ele só se despediu, mas ele, eu não lembro se teve uma partida que ele, que ele tava garantido, assim, que ia se despedir, não lembro, mas vai ter uma despedida aí englobando todos. Maicon, Marcelo Oliveira, Léo Moura, Michel, Diego Souza, o Edilson, o Douglas e o Lucas Leiva. Esses jogadores, então, farão essa partida de despedida. Tá aqui, ó, o evento representará de forma oficial as despedidas dos atletas Maicon, Lucas Leiva, Diego Souza, Douglas, Léo Moura, Edilson, Michel e Marcelo Oliveira. A iniciativa promete reunir grandes nomes do futebol brasileiro e mundial, de diferentes gerações. Ídolos como o Derley, vai estar, o Tcheco, o Sandro Goiano, o Galato, o Luiz Mário, o Paulo Roberto, Casemiro, Marcelo Moreno e também o João Antônio, que já são aí os confirmados, né, já são os confirmados para essa grande festa, né, que vai ser a divulgação da nova camisa do Imortal e também a despedida de alguns jogadores, já vão aproveitar pra fazer tudo junto aí nessa, nesse dia 6 de maio, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Além de todas as atrações previstas pra essa noite, vão ser divulgados também aí, né, eu não sei se os valores já aparecem em algum lugar, mas acho que vão ser divulgados os valores da camisa, né, do manto tricolor, que vai dar direito também aí a entrada VIP. Vai ter o manto tricolor com a entrada VIP, que o que vai ser essa entrada VIP? Então vai poder ter contato com os jogadores, vai ter contato com os ex-jogadores, vai ter open bar, vai ter open food, então comida e bebida liberada num espaço especial e podendo tirar foto e conversar aí com os ídolos. E, obviamente, a camisa, né, é a camisa nova do Imortal Tricolor com patch limitado, um patch que só vai ser exclusivo pra quem comprar essa versão VIP. E tudo será registrado por um fotógrafo exclusivo, então tu vai ter uma foto ainda bacana por lá. Cara, que noite mágica que vai ser essa, cara? Que noite mágica que vai ser essa? De verdade, como eu falei, eu não sei se já divulgaram valores, né, na Grim Mania. Deixa eu até dar uma olhada, porque se tiver já vai ter, né, já deve ter por lá no site oficial da Grim Mania. Deixa eu colocar aqui, se eles já colocaram alguma coisa. Cara, eles deveriam, né, já divulgaram o evento. Pô, eles deveriam colocar já o... pá, não botaram, mano. Um erro, né, já poderiam ter colocado já a camisa nova ali, a pré-venda, pro pessoal já ir comprando, né, com a entrada VIP, mas enfim, acho que vão ser divulgados ainda. Cara, quanto vai ser no tag? Não sei. A outra camisa acho que foi em mil reais, se eu não me engano, né, com esses... com todos esses... esses benefícios, né, open bar, open food, contato com jogadores, foto, tá num lugar VIP, enfim. A princípio será nessa casa aí de mil reais, mas vamos aguardar que em breve teremos mais informações, beleza? Tamo junto, gurizada, deixa o like, te inscreve no canal, comenta aí embaixo se tu quer ir nesse jogo ou não quer. Eu quero saber a tua opinião aí e quem tu acha que deveria estar nesse jogo aí de jogador, ou ex-jogador no caso, né, pra gente ver quem é que vocês queriam muito. Inclusive, não sei se o Luan não seria uma boa, né, apesar que o Luan não saiu muito bem do Grêmio aí nessa última passagem. Mas enfim, tamo junto, gurizada, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!